Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. E como o PL3723 não vai indo bem, está cada vez pior, eu resolvi fazer um vídeo off-topic aqui pra compartilhar com vocês um outro hobby que eu tenho e que eu gosto bastante, que é o hobby da arquearia. Então se liga aí que a gente vai conhecer hoje a minha coleção de arcos. Vamos nessa! Sim, arquearia é um hobby também que eu tenho alguma conexão aí há quase 10 anos. Eu sempre gostei de tudo que atira, na verdade, e o arco não é diferente, né? Me interessei por arquearia antes mesmo de ter a minha primeira arma de fogo registrada no meu nome, né? Assim que eu fiz 25 anos. Eu já atirava de arco e flecha de forma bem amadora, assim. E eu fui comprando os meus arcos ao longo desses anos. E é um hobby que eu deixei abandonado pelos últimos anos. Claro, muito concentrado no tiro, muito concentrado nas competições de PSC. Acabei deixando o hobby de arquearia pra trás. Resolvi ressuscitar ele na minha vida agora. Comprei um arco novo. E quero começar a trazer um pouquinho de conteúdo de arquearia aí pra vocês aqui no canal. Eu fiz uma enquete, muita gente pediu pra continuar tocando alguns vídeos aí sobre arquearia. Então quem sabe a gente transforme isso aqui numa série, talvez. Mas eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui todos os meus arcos, a minha pequena coleção de arcos e o que tem de tão legal em cada um deles. Esse aqui é o primeiro arco que eu comprei. É um arco, sei lá, ele tem mais de 10 anos, ele é bem antiguinho. Ele é um arco da Bear Archery, que é um fabricante bem tradicional nos Estados Unidos, bem antigo já. Ele é um arco composto. E eu sinceramente não sei muito o modelo dele não, tá? Porque eu tenho ele há tanto tempo e eu comprei ele já usado. Eu comprei ele num fórum que existia na época. Encontrei alguém lá vendendo ele. Comprei um arco bem bonito, um pouco pesado pra característica dele. Hoje em dia tem arcos bem mais modernos, mais leves no mercado. Mas ele é um arco bem bacana. Me acompanhou durante muito tempo. Foi o arco onde eu aprendi a tirar de arco e flecha. E ele é um arco composto, né? O que significa isso? Ele tem essas roldanas aqui e essas roldanas fazem o trabalho de aliviar totalmente o peso do arco quando você chega na puxada final. Então é muito fácil atirar com esse tipo de arco aqui, porque é igual um rifle isso aqui. Ele tem alça de mira, ele tem massa de mira aqui com as fibras óticas pra cada uma das distâncias, né? Você já deixa pré-regulado isso aqui. E aí fica um arco muito preciso e muito potente também, né? Não é à toa que a galera usa esse arco pra caça. É possível derrubar qualquer bicho com um arco desse aqui. E, como eu falei, é muito fácil de usar. A precisão dele é excelente e você tem uma curva de aprendizagem muito rápida. Rapidamente uma pessoa comum fica muito precisa com um arco como esse aqui. Basta saber o básico aí da regulagem dos acessórios e você já vai estar colocando um tiro dentro do outro, correndo até de vez em quando quebrar a flecha por acertar uma flecha dentro da outra. Tamanha precisão desse tipo de equipamento aqui. O segundo arco que eu comprei foi esse cara aqui. Ele é um survival longbow. A ideia dele é ser um arco de sobrevivência. E é bem interessante aqui porque a ideia dele é justamente você conseguir carregar ele em uma pequena mochila. Você pode desarmar ele aqui. E aí as lâminas dele são dobráveis e ele fica bem compacto mesmo pra você poder colocar em uma pequena mochila, né? É um arco que eu usei muitas vezes. Levei ele pra acampamentos, pra brincar um pouquinho enquanto a gente ficava em volta da fogueira ali. É um arco que não é grandes coisas do ponto de vista de performance técnica, mas é um arco bem divertido, assim. Não é muito anatômico, não é muito potente, não é muito preciso. Mas eu comprei ele por causa dessa proposta e durante muito tempo ele foi o único arco tradicional, assim, que eu tinha. E aí eu já parti logo pra uma balestra que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a minha balestra, ela é uma Carbon Express, modelo Covert XC1, também antiguinha. Eu comprei essa balestra aqui também de um amigo meu, ela já tinha algum uso quando eu peguei ela. É uma balestra extremamente potente, extremamente precisa, ela tem uma luneta própria pra balestra aqui, que tem algumas graduações, algumas pré-regulagens com graduações de distância. Essa balestra aqui a gente infelizmente não vai nem poder dar tiro, porque ela é tão forte que o alvo que a gente tá usando lá, ela vai facilmente transfixar o alvo inteiro. Se você estiver usando uma flecha de boa qualidade, a gente consegue colocar tiro aqui até 90 metros sem problema nenhum. Eu tenho até muito amigo caçador, caça não é muito a minha praia, mas eu tenho muito amigo caçador que só caça de balestra hoje em dia pra fugir da burocracia de PCE, etc. Eu tenho essa balestra há, sei lá, mais de 7 anos. E gosto de atirar de vez em quando, quando eu vou numa fazenda, quando eu tenho um campo muito aberto pra gente colocar a distância aqui, porque senão realmente fica covardia, fica sem graça até de atirar. A galera hoje conhece isso aqui como arma do Apocalipse Zumbi, mas eu vou te falar, isso aqui praticamente não tem aplicação nenhuma no Apocalipse Zumbi. Armar essa balestra aqui é lento, é demorado, e ela é pesada, ela é um tanto desconfortável pra gente carregar. Essa aqui tem até uma bandoleira, um cuiverzinho pra 3 flashes, dá pra transportar ela mais ou menos, mas é um troço meio trambolho também, né? Mas é muito divertido, balestra é muito legal, essa daqui tá muito tempo guardada no armário, tem muito, muito tempo que eu não atiro com essa balestra aqui. Ela tem 185 libras de potência, é coisa pra caramba, pra vocês terem uma ideia, um arco composto tem só 60 libras de potência, e se já era possível derrubar qualquer bicho com aquele arco, essa balestra então aqui, nem precisa falar nada, né? Mas eis então que recentemente eu resolvi voltar pro mundo da arquearia e eu queria comprar um arco novo, um arco tradicional. Talvez, quem sabe, até eu comece a me aventurar nas competições locais aqui com arco e flecha tradicional, e eu encomendei esse arco aqui, esse belíssimo arco de artesanal fabricado aqui no Brasil por essa empresa aqui, a Cronos, Arqueria Cronos, lá do Rio de Janeiro. E a gente vai fazer um dia um review desse arco aqui completo pra vocês verem. Mas ele é um arco feito com madeira natural, é um arco estilo recurvo, né? Ou seja, ela tem esse curvamento de lâminas aqui, que dá um pouco mais de potência. Esse arco tá com 45 libras, que é um peso bem considerável pra um arco recurvo como esse aqui. Bem potente, a flecha sai com uma velocidade muito boa. Chegou agora esse arco aqui, eu gostei muito. E ele é o meu primeiro arco tradicional, o meu primeiro arco de verdade tradicional. Então valeu, Rosenberg aí da Cronos Arqueria. Ficou muito bonito esse modelo Raoni aqui. Gostei muito. Espero que eu seja bem feliz nele aí, nesse mundo da arqueria novamente. E por fim, o meu último arco veio junto com o meu Raoni aí da Cronos Arqueria. Foi quase que uma compra inesperada, vamos dizer assim. Porque eu tinha esse riser de madeira aqui, que eu tinha ele há muitos anos. Eu comprei ele no Ebay. E ele veio rachado. Ele veio com uma rachadura aqui atrás. Então eu nunca nem comprei as lâminas pra ele. Ele tem uma lâmina padrão ILF, que é as lâminas tipo olímpica, né? E ele, com essa rachura, eu nunca comprei lâmina pra ele. Eu fiquei com esse troço encalhado durante muitos anos. E quando eu resolvi fazer meu arco na Cronos, eu perguntei pro Rosenberg se ele achava que tinha conserto. Mandei foto pra ele, ele achava que dava pra mexer. Mandei o riser lá pra ele. E ele consertou, não só consertou o meu riser, como me vendeu um par de lâminas recurva que ele tinha guardada lá no estoque dele. A gente pintou ela de preto. Ficou muito legal. E fizemos ele com uma libragem muito mais leve, né? Esse arco aqui tá com 26 libras, se eu não me engano. Encostando em 30 libras pra que ele tenha uma puxada mais forte. Justamente porque foi um riser que já foi rachado. Talvez não seja seguro colocar muita libragem aqui. Mas eu acho que ficou um arco muito legal de atirar. Ele tá com uma parábola diferente do meu Raoni, que é muito mais forte. Mas, cara, ficou muito gostoso de atirar. Porque agora no início, enquanto a gente tá aprendendo, o ideal é que você compre um arco com uma libragem menor mesmo. Então eu gostei muito de atirar com esse aqui. Dá pra corrigir postura, né? Ele ficou bem tranquilo de puxar. Dá pra fazer ancoragem, segurar durante um tempo. Ele é bem tranquilo. Ficou bem gostosinho de atirar. E eu acho que eu vou usar esse arco aqui sempre pra introduzir alguém na arquearia, emprestar pros amigos, alguma coisa assim. Com certeza é um arco que vai ter grande utilidade pra mim. Mas o Raoni tá muito mais legal de usar, sem sombra de dúvidas. Então, galera, essa foi a minha pequena coleção de arcos aí. Deixa um comentário aqui embaixo se você quer ver mais vídeos sobre arquearia aqui no canal. Lembrando que nós vamos fazer um review completo desse Raoni aqui, onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre características técnicas de arco. Então segura aí e deixa seu like, seu comentário. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo. Quero saber o que você acha do canal manter alguma frequência, não sempre, mas de vez em quando soltar um videozinho aí sobre arquearia. Meu nome é Thiago Almeida, espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!